Bem-vindos ao canal Uma História, Uma Ideia. Hoje nós vamos fazer trajes bíblicos sem costuras. Vem comigo! Nós vamos usar um pedaço de malha, TNT ou algum tecido que não desfie. Lembrando que nosso traje não vai ter costura e nem acabamento. Eu estou usando um pedaço pequeno porque fica melhor para visualização, mas vocês podem fazer grande. É um tecido de 80 cm de largura por 2,40 cm dá uma roupa para adulto. Aí você pode fazer menor para criança. Você vai dobrar o tecido ao meio, ok? Quase ao meio. Vai deixar a parte da frente um pouquinho mais curta. E depois você vai dobrar ao meio novamente. Aí nós vamos cortar aqui nas dobras, no cantinho das dobras. A gente vai cortar um pouquinho, bem pouco, ok? Agora, vamos pegar na parte de trás e fazer um pique, um cortezinho. Olha, parte de trás. Porque facilita a abertura para entrar na cabeça. Então, vejam, só isso. Uma aberturinha para o pescoço. E essa aberturinha na parte de trás facilita para entrar na cabeça. Está pronto o nosso traje bíblico. Muito fácil. Aí você vai pôr, então, uma... Vai colocar na cabeça da criança, vai colocar um cintinho e vai ficar bem especial. Você pode fazer também uma roupa com duas cores. Você vai colar... Olha, esse daqui eu colei com cola pano. Essa cola de tecido que você pode lavar depois e não vai descolar. Colei nas beiradinhas e deixei o meio sem colar, que é onde você vai passar a cabeça. Não precisa nem cortar porque é malha, ela dá todo jeitinho do pescoço. Se você quer dar ênfase na cor listradinha, você coloca lá para frente. Se você quer dar a ênfase na cor lisa, você pode virar a roupa e colocar para frente. Ok? Põe um cintinho, né? Com os cordões que nós já aprendemos a fazer, fica bem interessante. Você pode também fazer roupa para Jesus. O mesmo corte, ok? Aí você vai colocar um pedacinho de tecido vermelho que passa por cima do ombro e pode amarrar no outro lado. E coloca um cintinho feito com... Fica bem bonitinho esse que nós fizemos, esse cinto que fizemos com a meia fina no vídeo anterior. Fica bem bonitinho para a roupa de Jesus. Temos também os turbantes que são bem fáceis de fazer. Para fazer os turbantes, você pode usar quadradinhos de malha de 60 por 60. Já dá para amarrar na cabeça da criança da seguinte maneira. Você vai colocar assim, amarrar atrás, dar uma jogadinha para frente. Ou você pode deixar ele soltinho e amarrar com os cordões, que nós aprendemos a fazer no vídeo anterior. Também dá um efeito bem legal, ok? Uma outra maneira de fazer turbantes é fazer os quadradinhos de malha e fazer um corte, um pique, nas duas laterais. Você corta, só faz um pique e amarra da seguinte maneira. Você, para as meninas, você vai amarrar por baixo do cabelo, assim, ok? Para os meninos, você vai fazer o mesmo corte, mas só vai amarrar diferente. Então, você faz o lenço com a malha, com o quadradinho, os dois cortes na lateral. E daí, na hora de amarrar, em vez de você ir por baixo do cabelo, você amarra assim, por cima do cabelo. Você também pode fazer turbantes com esses paninhos de limpeza, que custam bem baratinhos. E eles são rústicos e dão um efeito bem especial no traje bíblico. Aí, você pode amarrar com um cordão vermelho, que a gente aprendeu a fazer no vídeo anterior. Fica bem legal. Você também pode fazer turbantes usando camisetas velhas. Lembra que a gente fez no vídeo anterior os cordões com camisetas? Sobrou essa parte da camiseta. Tinha alguma coisa escrita? Eu colei ali uma fitinha para cobrir e ficou bem legal. Aí, você joga na cabeça, assim. Coloca o cordão, né, feito também de camisetas velhas. Aí, dá um efeito bem legal. E aí, dá um efeito bem legal. Viram que prático? O bom desse traje é que ele é prático para fazer, prático para vestir. Ele é versátil, adaptável a vários tamanhos de crianças. Então, se você gostou, deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. E até o próximo Uma História, Uma Ideia. Bye! Música 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 Legenda Adriana Zanotto